Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui estamos, eu e o Bruno, indo novamente para o Rio de Janeiro Novidade no canal, hein? Aqui no canal tem vários vídeos de eu e do Bruno no Rio Tem alguns que são resumo dos stories, que me acompanham no Insta Vê Mais Inclusive a última vez que a gente veio eu não gravei vlog Mas agora eu estou gravando Não sei como é que está o tempo lá, acho que não deve estar muito quente Porque em São Paulo não está, e é vizinho, né? Mas, gente, nós vamos ficar num hotel de rico Isso sim é novidade Nossa, mano, e eu estou muito empolgada E eu vou até mostrar para vocês quanto é que eu tenho na minha conta agora 68 centavos Olha, amigo, quanto que foi cada dia desse? A gente vai pagar quanto? Eu fiz o Pix para você ontem, eu já esqueci 1.200? Eu sei, acho que é a diária Vocês vão vir com a gente nessa viagem que a gente vai pagar muito de rico Trouxe minhas melhores roupas De onde a gente mora até o Rio, dá umas 5 horas no total Você acha que cansa, Bruno? Não Quantas vezes você já fez o caminho na sua vida? Uma cinquenta? Ah, muitas vezes Muitas, né? No ano passado com vocês, acho que foi umas quatro, sim É, a sede da Morel fica no Rio Então o Bruno, além dele muitas vezes a passeio, porque é perto da gente Ele vai a trabalho também Então já foi de ônibus, já foi de todos os jeitos Você não foi de jegue ainda, né? Está esperando a oportunidade, né? Nossa, que ideia, gente Depois de hora a gente pegou muito trânsito, gente Quarto 210, de frente para o mar Vamos ver, olha, tem um banquinho aqui na frente, para quê? Olha! Olha essa vista! Gente! Caralho! Também mil reais o quarto? Tem banheira! Ai! Olha! Que lindo! Tem que tirar várias fotos para compensar o valor da diária Vamos ver como que é o banheiro Vamos ver Olha! Eu normalmente não entro em hidro de hotel Mas nessa aqui eu vou querer entrar O kit é da Granado Que demais! O hidratante, o sabonete Vamos ver aqui dentro É o lugar de cagar Amigo, o kit é da Granado Ó! Chiquérrimo! Já vou recolher Ah, tem roupão? Olha que lindo esse kit da Granado Tô com vontade de cagar Olha, tô filmando antes de ficar tudo cagado Daqui a pouco eu vou colocar as coisas aqui tudo Olha o espelhão para fazer look do dia Olha ela! Não tá calor, então a gente não vai ter muita coisa para fazer não Vai ser mais curtir o hotel mesmo Roupão, adoro hotel que tem roupão Hoje eu vou pegar o meu Trouxe garrafa de água Garrafa de coca Que quando eu bruto seus pedôs no Hilton Foi 15 reais Água Aqui não sei nem quanto é que Então eu já trouxe de casa para garantir Pobre a desgraça, viu? Quando é que eu vou ser rica, ponto De não precisar fazer água de casa? Eu não trouxe uma água não Eu trouxe logo duas Já coloquei aqui meu shampoo, meu condicionador E esse daqui, ó Para minha mala Gente, olha só Achei mais uma caixinha aqui, ó Ai, tem algodãozinho Toca de cabelo Cotonete E lixa de unha Eu e o Bruno viemos almoçar Pedimos galeto Que é muito típico Aqui no Rio São Paulo nunca vi galeto Você já viu? Galeto é galinha pequenininha, né? Ai, batata frita Uma salada cis É combo Feijãozinho preto Também típico daqui Farofinha de ovos E arroz Olha que comida deliciosa Para a gente almoçar, gente Nossa, comemos igual uns condenados Agora a gente vai ficar aqui Deitar nessa cama de rico, gente Por que que cama de rico? É tão diferente, né? Daí só o branco Isso é uma grande diferença Toda vez que você vai no hotel de rico Lá é só branco Na minha casa é de todas as cores Menos branco É algodão 100% Chiquérrimo Nada de poliéster, né, amigo? Nada Agora a gente vai dormir aqui Aproveitar essa cama de rico Porque se a gente pega o hotel caro É pra ficar no hotel Não é pra ficar fora, né? Amigo, vai E você tem coragem de falar Que eu sou velho Você é mais velho do que eu Porque eu não quero fazer uma dancinha Uma e meia da manhã Porque amanhã eu vou acordar Sete e meia pra treinar Você é muito cara de pau Amigo, eu dormi Enquanto você estava na academia E você dormiu O caminho todo pro Rio Enquanto eu dirigia Ela quer gravar vídeo Ela nem tem ritmo O que é que eu faço a dancinha com ela? Não tem nem... Nem eu sei! Ela tá me pedindo Quando você for amanhã na academia Leva a garrafa de água pra encher Olha isso, gente A pobreza Ô, meu pai Ela vai em casa Tira minha roupa Fala que me ama Ela ouvindo O que você tá achando da sua música? Você viraria cadeira ou The Voice? Eu vou apagar esse story, eu vou apagar Você viraria... Eu vou apagar esse story Bom dia, meninas e meninos Bruno já foi na academia E a gente vai tomar café daqui a pouco Ontem a gente foi jantar no Katmandu Um restaurante japonês daqui do Rio E gente, eu não filmei vlog lá Vou tá deixando algumas cenas aí dos stories Ai, cara Eu tenho uma ídola Uma ídola Que é a Letícia de Paula E o Bruno conhece ela Porque faz o cabelo dela E ele já tinha nos apresentado uma vez Quando ele fez meu cabelo de rosa e tal E aí que... Essa viagem Estamos fazendo com ela, né Bruno? Olha como que as coisas acontecem na minha vida Tipo, eu sou muito fã dela Muito fã E aí graças a essa pessoa Eu estou com ela, gente! É muita emoção, mano Tem umas coisas que a gente pensa assim Mano, isso nunca vai acontecer E acontece E acontece Mano, por isso que eu falo A gente nunca pode... Você tem algum grande ídolo que você gostaria de... É que o Bruno lida com muita gente famosa, né? Como você é embaixada da L'Oreal Você faz cabelo, acho que, de todas as suas ídolas gospel? Sim Porque ele faz cabelo de muita cantora gospel e tal Que é o mundo do Bruno Você, inclusive, é gospel também, né? Evangelico, no caso E pra você é normal, então, né? Você não tem uma ídola de fora? Ah, tenho Gospel também? Não Tipo Beyoncé? Beyoncé Queria fazer uma peruca da Beyoncé Porque, gente, tem umas coisas que são muito improváveis E simplesmente acontecem, né? É muito foda, mano É muito foda Então continua acompanhando aí A gente vai tomar café da manhã agora Vamos ver o café da manhã desse hotel de gente rica, né? Olha a área da piscina, que legal Tô filmando com o celular agora, viu? Talvez por isso o som não esteja tão bom Que delícia, gente Perfeito Meu Deus Gente, parece muito café da manhã de cruzeiro Pela variedade de coisas, sabe? Eu peguei o básico Mas daqui a pouco eu vou pegar mais E são várias, várias ilhas com tudo Nossa, maravilhoso Bom, né, amigo? Uma delícia Gente, peguei mais dois croissant E uma tapioca Meu Deus do céu Vem dar esse vento do Rio de Janeiro A gente tá bem A gente tá bem É só porque é diferente E aí estamos de boa Aqui na piscininha do hotel O solzinho tá gostoso Depois o Bruno fala que eu que só durmo Ai, ai Passamos um tempinho na praia Lá com a Letícia Com o William Gente, mas tava ventando demais E aí agora eles tão lá na piscina Sentado, conversando Eu tava lá também Só que, cara, eu tô com um maiô Que ele é fio dental Ele fica atochado na bunda Vocês não tem noção De como tá me incomodando Tá me incomodando muito Vieram arrumar nosso quarto Maravilhoso E eles repuseram Até a aguinha, gente Ó Essa aguinha aqui é cortesia E eles repuseram Esse sachezinho Repuseram não, né O sachezinho de lenço umedecido Aí repuseram aqui Olha o creme hidratante Ai Ah, o sabonete tá aqui Pensei que não tinha reposto Já ia ficar puta Vamos ver se repuseram as outras coisas Repuseram aqui, ó Já vou botar na minha mala Ai, ainda bem que o Bruno Não faz questão de nada disso Que kit sensacional, né Não que compense o valor da diária, né E uma coisa que eu e o Bruno descobrimos ontem É que fecha aqui, ó No blackout, gente Vai descendo Olha que legal Ó É Vem de aprendendo Tiramos um cochilinho de tarde, né Bruno Agora a gente está pronto pra ir pra Rocinha A gente vai no mirante da Rocinha Olha meu look A gente já foi algumas vezes lá É bem legal Eu nunca gravei vlog lá Mas já deixei resumo dos stories Quem acompanha aí já viu Mas hoje eu acho que eu vou mostrar tudo em detalhes, hein Vou levar minha câmera e tudo Olha ela Fala pras minhas seguidoras Foi você que colocou aquele Meg Min no meu aniversário Que eu fiquei maravilhosa E ela quis cortar E eu queria que ela colocasse o cabelo lá assim E ela não quis Gente, vamos fazer uma campanha Tisuyami, cabelo no... Eu estava falando pras minhas seguidoras antes Como eu era só fã Era não, ainda sou, né Ué E como é que você está aí empolgada pra ir pra Rocinha? Gente, eu estou ansiosa e preocupada, né Porque a roupa tá doendo Gente... Não, mas o lugar é chiquérrimo O lugar é chiquérrimo, vocês vão ver Tá confiando O William Tá querendo ir de carro pro... Sub a Rocinha O William vai de Mercedes pra Rocinha E de... E de Blazer Não vai dar certo, né Chegamos no Mirante O pessoal aqui já está tirando foto Entramos Olha que bonito que é, gente Vou mostrar tudo pra vocês hoje Foi lá fora a Rocinha, ó Gente, real Essa daqui é a melhor bebida do Mirante da Rocinha Vocês não têm noção de como isso aqui... Meu Deus A bolsa de um milhão de dólares Oh, Bruna Pedi a cobertinha Pelo menos foi água, não foi bosta Hum, linguicinha, pão de alho Bora ser feliz Cara, olha esse torresmo Com goiabada Que coisa mais perfeita da vida E olha esse mil folhas de manjoca Surreal, surreal E aí E aí Pessoal Desculpa Ai, minha garrafa Mandaram eu tirar do palco, minha garrafa. Um gato! Ai, maravilhoso! Meu Deus! Gostosa! Os paulistas mais cariocas que eu conheço. Olha, olha, olha. Desce, Letícia! Desce! Ai, 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 ai. Bom dia, gente! Vamos ver como é que tá o dia. São 15 para as 9. Ah, tá só! O pessoal foi fazer trilha. Vocês acreditam? Ai, não é muito minha cara, não. Mas eu confesso que eu faria pelo fato de tá todo mundo, entendeu? Só que eu não trouxe tênis. Então, como é que faz trilha desse jeito? E ai, eu teria que passar na Decathlon ou no shopping, algum lugar pra comprar, sabe? Eu teria que ter passado ontem. Hoje não dava. Ai, eu falei, quer saber? Não vou. E no final de tudo, eles também iam pular de paraquete. De paraquete, não. Eu pular de asa delta. Nem vontade eu tenho, sabe? Ai, eu peguei e falei assim, ah, foda-se. Eu vou ficar no hotel sozinha. Não tem problema, não. Tomar meu café da manhã agora. Vou curtir, gente. Um hotel tão bom mesmo, tão gostoso. Tem que aproveitar, vocês não acham? Ai, eu acho. Ai, o Bruno, ele tem uma mania, sabe? De deixar o ar-condicionado no talo. Já acordei aqui com a garganta ruim, com o nariz escorrendo. Não sei que fogo do cu é esse de... Nem tá calor, sabe? Tá frio. Lembra do ano passado que eu tinha emagrecido bastante? Eu dei uma engordada de volta, ó. Ai, eu preciso dar um jeito de... Olha aqui como meu bucho cresceu. Ai, eu preciso dar um jeito de emagrecer de novo. Tá foda, viu? 10h10. Vou lá tomar café da manhã do hotel que vai até 10h30. É a primeira vez que eu faço sozinha na minha vida, gente. Não faço nada sozinha. Quem dirá tomar café da manhã? Bom, vamos lá. Olha como esse hotel aqui é bonito, gente. E na frente de todos os quartos tem esse banquinho aqui, ó. Que o Bruno, quando a gente chegou, a gente ficou zoando. Pra quê que é esse banquinho? Da outra, a gente percebeu. É onde as pessoas deixam... Não vai ter nenhum agora. Onde as pessoas deixam bandeja com comida, sabe? Que sobrou. Em vez de deixar no chão, deixa em cima do banquinho. Esse hotel é muito grande, gente. É muito grande mesmo. E ele é tipo um resort. Gente, olha que delícia aqui, ó. A parte das frutas. Que obviamente eu não pego porque eu não sou obrigada. Se tivesse só isso, eu pegava, né? Os frios. E aqui as partes que eu mostrei ontem pra vocês, ó. Olha que delícia. Maravilhoso. E olha só, gente. Peguei aqui croissant, que eu amo. Uma rabanada. E sopa de feijão, mano. Até sopa eu peguei. Água. Que eu não vivo sem água. E tô esperando agora chegar meu cafezinho. Que delícia. Aquela pessoa que come até pedra, sabe? Se tiver churrasco no café da manhã eu tomo. Gente, tô zero maquiagem. Minha pele tá... Vocês tem noção que eu tô tomando café da manhã sozinha pela primeira vez na minha vida num hotel? E eu ainda tô com a câmera gravando? E é isso, gente. Tô indo e vai de vai. Tem uma youtuber que eu sigo? A Priscila Evelyn. Eu amo, 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 amo ela. Quando ela foi viajar esses dias, ela ficava o tempo todo com a câmera na cara dela. E perguntaram pra ela se ela tinha vergonha. E aí ela pegou e falou assim, eu não. Se eu não gravar eu não ganho dinheiro. E é verdade. Eu tava conversando com o Bruno ontem. Só que eu tenho vergonha. Eu não posso ter vergonha. Porque tipo, é o meu trabalho. Foda esses outros. São pessoas que eu não tô mais uma vez na minha vida. Se quiserem me julgar por eu estar com uma câmera aqui igual a pessoa sozinha sentada na mesa me gravando, me julguem. Não é bem assim porque eu tenho vergonha. Ainda vou perder essa vergonha. Eu sou alucinada por croissant. Eu comeria todos os dias da minha vida. É muito bom. Gente, peguei a sopinha de novo de tanto que eu gostei. Aí eu peguei mais um croissant, que sou louca do croissant. Dessa vez peguei bacon. Isso aqui é um pão de queijo. Cebola e linguiça. Ah, que delícia. Peguei mais da sopa. Vocês acreditam? Gente, eu vou tentar reproduzir em casa. Aí eu fico olhando aqui o que que tem. Pra eu saber, ó. Eu sinto o gosto de raipo. Aí tô vendo que tem cenoura. Tem o feijão branco. Tem calabresa picatinha. Tem abobrinha. Ah, é abobrinha. Isso aqui é pimentão? Deixa eu ver. E pimentão, gente. Eu vou reproduzir isso aqui em casa, com certeza. Ó, vão ter vídeo de receita aí por essas semanas na frente, hein. Agora tô nessa piscina maravilhosa. Depois de tomar café da manhã, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Minhas perninhas lindas. Meu pezinho lindo. Ó, eu sou muito branca, gente. Muito branca. Preciso tomar o sol. Que gostoso. Água gelada, gente. Gelada, sem condição nenhuma. Esse Grand Riot, ele é um resort. Cara, tem muita criança aqui. Muita criança. Mano, tem hora que parece que tem mais criança do que adulto. É foda. Eu tenho uns vlog aí do canal que eu fui duas vezes pro hotel que não aceita criança. Um que foi pra levar a gata, que só aceitava cachorro e não aceitava criança. E o outro que foi o DPNY, que é o... Eleito o melhor hotel de praia da América Latina. Ela também não aceita criança. Porque, gente, é difícil. Pra quem não tem filho, aguentar gritaria, sabe? Hoje em dia as crianças estão cada vez mal educadas. Eu não sei o que que acontece. Os pais não estão sabendo da educação. É cada criança mal educada que grita, que corre, pula, sabe? Ai, gente, me desculpa quem tem filho que não sabe educar. Mas eu, por exemplo, não tenho filho. E eu acho que é um direito nosso querer ir pra um hotel que não tenha criança. Igual eu vim aqui. Não sabia que era permitido. Porque ser permitido, tudo bem. Normal. Só que eu não sabia que ele tinha essa fama de ser pra família. De ter as pessoas realmente virem ter recriação pra criança. Então é bem, bem assim, bem pra família mesmo. Pra quem vem aqui de casal, ou vem querer descansar, alguma coisa assim. Eu acho que é meio complicadinho, entendeu? Não vai ter muita paz não. Não vai ter sossego. Ai, fiquei um tempo curtindo lá na piscina. E nada como voltar pro quarto ele arrumadinho. Eles repõem aqui a garrafinha de água, tá? Esse aqui já tá incluso. Os lencinhos umedecidos. E mais kitzinhos da Granato. Hoje é nosso último dia aqui. A gente vai embora amanhã de manhã. Então eu estou indo embora com três kits. Um eu vou dar pra minha irmã, gente. É mó legal. E eu gosto de ter esses kitzinhos assim, quando é de marca boa. Pra quando eu vou viajar. Viajar perto. E aí eu só vou com mala de mão no avião, sabe? Tem que diminuir o tamanho das coisas. Já vou pegar esse aqui e vou guardar, gente. Que legal. São duas e meia da tarde. Vou aproveitar que o pessoal não voltou ainda do rolezinho deles. Estou acompanhando pelos stories. O pessoal tá pulando de asa delta agora. Coloquei aqui meu sabonetinho líquido da Johnson. Pra não me dar alergia. Minha pele é super sensível. Eu vou entrar nessa banheira. Ai, nossa. Faz o tempo pouco que eu não entro em banheira, hein? Nossa, a última vez acho que era casada ainda. Banheira de algum motel. Alguma coisa assim, gente. Tô com meu celular aqui agora. Tô com a minha câmera, não. Porque se a minha câmera cair aqui, fodeu. Aí foi pelo menos a prova d'água. Queria colocar de recomendação no hotel. Pra eles jogarem umas candida nesses rejutes aqui, ó. Não é limo, não. Eu olhei mais de perto. Não sei se é por quê. Molhou, será? Ai, peraí. Jogou um pouco de água. Ai, porque molhou. Olha eu já fazendo reclamação. Ai, botei o celular no temporizador. Tirei umas fotos. Da hora. Cuidado pra não vazar a teta aqui, hein, gente? Cuidado pra não vazar a minha zumbapassa aqui. Que meu mamilo parece uma zumbapassa de tão escuro que é. Ai, tô aproveitando aqui. Que gostoso. Ai, que gostoso. Ai, eu joguei praticamente meio pacote, meio pote daquele meu negócio da Johnson's lá. E a espuma já não tá... Não tá tanta, não. Eu queria mais. Eu queria espuma e tal. Vamos fingir que eu gosto desse negócio de relaxar. Porque relaxar não é comigo, não, sabe? Se for pra relaxar, eu deito na cama. Eu não sou essas pessoas que ficam relaxando, sabe? Ai, massagem relaxadora. Ai, disso aqui eu vou relaxar agora. Vou botar uma música pra relaxar, não. Eu não faço isso nunca. Só pra dormir mesmo. Gente, olha como a pedra tá escura. Não sei se vocês conseguem ver. Consegui tomar um sol bom. Ai, que gostoso. Tô bem com a atriz aqui, gente. Tô bem com a atriz. Ai, o pessoal lá fazendo caminhada pra subir uma pedra, não sei o que. Pular de Asa Delta. Gente, Asa Delta eu pulo em São Paulo. A diária desse hotel aqui tem que aproveitar o hotel. Senão ficava no albergue. Se não é pra ficar no hotel, ficava no albergue. Aí eu e o Bruno pegamos mais uma diária. A gente ia embora hoje, né? Ai, a teta. A gente ia embora hoje. Mas aí quando eles decidiram fazer esse passeio, a gente pegou mais uma diária. Ficou mais de 950 reais a diária. E aí, gente, adianta pegar mais uma diária se não for pra ficar no hotel? Ai, eu acho que se é hotel caro, a gente tem que ficar no hotel, aproveitando as dependências. Pena que não tá tão quente, senão eu entrava naquela piscina. Só que a água da piscina é meio gelada. Eu tava curtindo agora aqui um pouco. Olha as dobras, gente, aparecendo tudo. Preciso emagrecer. Ai, ai, agora eu vou almoçar. Meu lookzinho. No mesmo restaurante que eu almocei o primeiro dia com o Bruno. Eu vou almoçar sozinha. Acho que eu nunca almocei sozinha, meu Deus. Troquei de roupa, gente. Ai, eu saí na varanda, tá mó friozinho. É pra colocar esse casaquinho, sabe? É, gente, eu vim mesmo almoçar sozinha, ó. Escolhi o mesmo restaurante que eu já tinha vindo, né? Pedi uma salada Caesar. Eu sou enlouquecida por salada Caesar, gente. Eu amo. Eu comerei isso aqui todos os dias da minha vida. Me fala que é uma coração de galinha, porque eu amo. Mas não gostei de ter trazido a travessa suja de sangue. Sacanagem. Feijãozinho preto, típico do Rio. Aí eu pedi o purê que eu amo, arroz, linguiça. E o coração que eu tô terminando de comer, já. Eu e o Bruno capotamos de tarde. De tarde ainda a gente capotou, era umas sete horas. Acordamos às onze, morrendo de fome. A gente decidiu pedir alguma coisa, agora são duas e quarenta, gente. Ele desceu pra buscar. Ai, a gente pediu um negócio muito engraçado que a gente viu no Rap, que é uma barca, tipo de comida japonesa. Só que com hambúrguer, batata e onion wings, que é cebola empanada. Gente, vamos ver o que que vai ser. Aqui ó, chegou. Pois não, senhora. E aí que pediram uma barquinha de sushi? Ai gente, deixa eu falar, aniversário do Bruno. Aniversário. Passou da meia-noite. Aniversário dele. Quantos anos? Fala pro seguidora, você tá escuro aqui. Trinta e cinco aninhos. Trinta e cinco aninhos, vovô Bruno. Vovô Bruno. O que que é isso aqui? Você pediu pizza doce, né? Ai, eu sabia. Eu deixei cair na recepção, caiu um monte de granulado na recepção. Sério? Eu deixei cair na recepção. Ó, meus cílios aqui. Aqui, aqui ó. Tô vendo essa aranha. Eu trouxe coca de boji, não foi só água que eu trouxe não. Nós ficamos em hotel de rico, mas a essência é pobre. Tem mesa? Tem mesa. Mas a gente come old na cama. Três hambúrgueres. Ué, não era? Cadê o New Wings? Vem errado. Comer a linguiça? A linguiça até erro, né? Nossa, tem muito gosto de McDonald's. Sério? Você vai ver, parece o Big Mac. A aparência também é de lanche do Mac, gente. A gente não lembra o nome do lugar que a gente pediu, mas não deve ter muitos lugares com barca, né? De hambúrguer aqui. Olha só, é bonitinho. Amiga, não parece que eles compraram no Mac e colocaram aí? Ah, é lanche do McDonald's. É lanche do Mac, isso daqui. Ah, gostei. Não deu o Big Mac. Nossa, foi uma ótima escolha. Eu jurava o quê? Igual que nem. Meu quê? Igual que nem. Hum? Igual que nem. Que nem? Não conhece essa gíria? Não. É quando alguma coisa é muito igual, a gente fala igual que nem. Não, não conheceu. Ai, comer é tão bom, né? É. O Bruno é assim, gente. Ele pede o negócio, ele fica com a lombriga, na hora que chega ele não come nada. É com pouco. Cara, ele pediu um lanche de tarde, ele comeu metade do lanche, a batata ele não comeu nada. O que acontece com ele? Eu sou drogado, sou sob efeito de droga, não vai crescer. Mas ainda tem outra coisa. Ah, é. O Bruno é assim, ele não come muito de uma coisa. Ele come pouquinho de tudo e durante os dias passados. Exceto por doce, doce ele come muito. Nossa, doce eu sou sem limites. Sem limites. Hummm. Olha, vem umas espinhas. Isso tem um nome, é pizza vulcão. A gente vai ter parecido um bol de cu. Esse vulcão tá meio anal. Bom? Não gostei muito não. Olha só, gente, nós temos direito a quatro cápsulas de Nespresso. Isso é legal, viu? É difícil o hotel que dá isso aqui. Quando eu me hospedei no DPNY, que aliás eu vou deixar o link no final do vídeo, que a gente pagou na diária muito mais caro do que a gente pagou aqui. Eu acho que eu e o Tete a gente pagou na época uns 1.200 reais mais ou menos na diária. Lá tinha máquina da Nespresso dentro do quarto, mas cada cápsula custava... Gente, vê aí meu vlog que vai estar no final do vídeo. Uns 7 reais eu acho cada cápsula. Aqui a gente tem direito a quatro, gostei bastante. Só achei que faltou uma xícara aqui, tive que pegar esse copo. Não vou reclamar. Vou tomar agora meu cafezinho aqui, já que na diária de hoje a gente não tem direito ao café da manhã. Ai, vou fazer mais uma cápsula. Aí o Bruno foi ver pra comprar, gente. 80 conto, gente. A gente tomou café da manhã dos outros dias, mas a gente pagou também. Só que a gente pegou uma promoção que eu acho que saiu 25 reais cada dia. Aí compensa, né? Mas o preço normal é 80 reais, a gente não pegou não. Ah, estamos terminando de arrumar as coisas pra vazar, né? Pra vazar desse hotel maravilhoso. Que tristeza! Difícil, né? Dessa vista. Lista. Porra! A gente queria... Não quero mais hotel de porta! Na semana que vem a gente já tá, tipo, no albergue dividindo casa com 50 pessoas. Que na quinta-feira... É, na quinta-feira a gente vai pra Trancoso. Vamos dividir a casa com quantas pessoas? 3. Ah, não é tanto. Mas, gente, pra vocês terem noção, a gente vai ficar 7 dias em Trancoso. A gente gastou menos do que a diária, uma diária desse hotel. Porque a gente gastou acho que mil reais com 7 dias de hospedagem lá. Já contando com piscineiro, com faxineira, tudo. E aqui a diária é mil reais. Olha a diferença. Agora a gente vai almoçar num lugarzinho diferente, numa padaria que o Bruno disse que é muito boa aqui, né? Muito, eu adoro. É! Almoço de aniversário! Ó, gente, meu lookzinho, botinha. Hoje tá quente, mas vai ter que ser bota porque eu não trouxe looks verão, sabe? Quente tanto não tá, tanto é que eu tô com cardigan aqui, ó. Gostaria de dizer que estamos passados com farofa. Sabe quanto é que foi o estacionamento desse hotel? 60 reais por dia. Fora o valor que a gente pagou na diária, vem cobrando no final 65 reais, que é a taxa de uso do resort, pra gente ficar sentado naquelas cadeirinhas da piscina, que a gente ficou 2 dias e a gente pagou por 3. Gente, eu tô, real, eu tô passando mal. Essa padaria aqui que o Bruno disse é muito, 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 muito boa. Então vamos comer. Lá só que a outra é mais gigantona. Legal, o Bruno trouxe na padaria errada. Não, é a mesma rede, mas eu queria levá-la numa maior, mas a qualidade é a mesma. Ah tá, entendi. Entramos naquela outra padaria, o Bruno não contente. Viemos na que ele gosta. É a mesma, só em outro lugar, só que é bem maior, né? Gigante. Vamos ver. Imensa mesmo a padaria, ó. Não sei se o almoço tava com o café da manhã, já é tipo uma hora da tarde. Arroz de brócolis. Ah, e o típico arroz daqui do Rio, né? Arroz de brócolis. Amo também. Feijãozinho preto. Vejãozinho... Ó. Eba. Olha, que garotinho. Uma cara boa. Tá mesmo? Que delícia. Nossa, berinjela milanesa. Amo. E aí? Gente, o melhor de tudo é que é meu aniversário, quem vai pagar a Tsuyang? Aham. Ainda bem que, aparentemente, você não escolheu um lugar que não parece ser caro. É, porque eu não pesei ainda. Me respeita. Ó, peguei pepininho, arroz de brócolis, que é muito comum aqui no Rio. Não peguei feijão preto, peguei feijão vermelho. Purezinho, salada Caesar. Um peixinho empanado, berinjela, que eu amo. E bolinho de queijo. Ele pegou feijão preto, né? E arregaçou no molho tártaro em cima do... Em cima do peixe. Cheguei em casa, meu pai tava aqui junto com a gata, né? E que ele veio trazer ela e ele tava aqui esperando eu chegar. A gata fez uma festa, agora ela sossegou no sofá. Como eu sinto saudade de você, neném. Olha, parece que ela entende as coisas que eu falo. Eu sinto muita saudade de você. Mas eu sei que o vovô e a avó cuidou muito bem de você, né, meu amor? Eu sei, linda. Olha esse beicinho. Olha esse beicinho, gente. Eu amo esse beicinho. Já é bom demais, mas chegar em casa é muito bom, muito bom. Ai, ficar aqui com a minha princesa no nosso canto, no nosso espaço. Mas então tá bom. Bem, então tá bom não. Então é isso, meninas e meninas. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.